Hoje aqui na Horta do AgroNossa, a gente vai plantar uma cultura bem diferente. Nunca plantamos aqui na nossa horta, que é a cenoura. Vocês já viram a semente de cenoura? Não vai dar nem para ver na mão aqui. Porque a mão é tão... É só uma palhinha. Pois é, vocês viram o tamanho da semente, né? É um rastelinho de madeira, um casquinho de madeira parece até. E aí, vamos plantar aqui na nossa horta hoje, acompanhar os meninos plantando e ajudar eles. Vem com nós. Aqui é jogado uma por uma? É. E não pode ficar uma em cima da outra? Não. O objetivo aqui é quanto mais distante, melhor. Valmir, e o espaçamento que você deixa? É, na média de dois dedos de um para o outro, né? Geralmente quando fica duas sementes uma do lado da outra, uma não... Ela não desenvolve muito. Aí você vai ter que estar esperando ou ela... Ela dá gancho, dá duas pernas da cenoura. Ou dá gancho ou ela nem vinga. Já fica só bem fininha. Aí depois de plantado, eu venho com o rastelo e cubro as covinhas. Ó, bem de leve. Tô passando por cima. Tá aí, pessoal, ó. Dez canteiros plantados. De cenoura coral 2. Agora, 60 dias então, Valmir? É. Vamos ver, daqui... 60 dias, parte de cobra. Certo. Daqui 60 dias, espero estar colhendo aí essa cenoura que a gente plantou. Siga nossas redes sociais, arroba o Agronosso. Tamo junto. Ali na frente eu vou mostrar pra vocês como tá a plantação de rabanete. Já saiu o coquinho dela, que eu chamo, né? Vou mostrar pra vocês lá. Falou, gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto